Jô Souza, o ponselho da Bahia Pra que que eu quero uma cama de casal? Pra uma pessoa só Acordar pela manhã na solidão E o meu peito é maior Pra que que eu quero uma sala e um sofá? Se nem ligo a TV Pra que que eu quero uma mesa de jantar? Se minha fome é você Pra que que eu quero me arrumar? Fazer ababas e sair por aí Se seu beijo deixou marcas na minha boca Ninguém vai olhar pra mim Pra que que eu quero esse amor? Pra me machucar Se uma estrela nos meus sonhos vem dizer Que você não vai voltar Pra que que eu quero uma cama de casal? Pra uma pessoa só Acordar pela manhã na solidão E o meu peito é maior E o meu peito é maior Pra que que eu quero uma sala e um sofá? Se nem ligo a TV Pra que que eu quero uma sala e um sofá? Pra que que eu quero uma sala e um sofá? Pra que que eu quero uma sala e um sofá?